E olha Aline, a gente acontece hoje, viu em Aracaju, o primeiro seminário estadual do PlanificaSus. Durante o evento serão apresentados os avanços já construídos nas duas regiões de saúde que receberam o programa em Sergipe, Lagarto e Itabaiana. Pois é Samara, e durante o seminário será enfatizada a importância do PlanificaSus. Para falar sobre o evento, nós conversamos agora com o secretário executivo do Conselho Nacional de Saúde, Jurandir Frutuoso. Seja muito bem-vindo aqui ao Balanço Geral, muito bom dia. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Bom dia também, a gente sempre aqui agradecendo a presença, o senhor que vem de Brasília e vai discutir esse assunto aqui, qual é essa importância do PlanificaSus aqui. Primeiro é reafirmar o compromisso do Estado e dos municípios de Sergipe com esse projeto. O Sergipe, através da sua direção, da autodireção da Secretaria da Saúde, buscou o Conais e trouxe esse projeto para cá já há dois anos e começou aqui intensamente. E isso tem se firmado como uma experiência exitosa. Então o primeiro motivo é você conversar com os prefeitos, secretários, autoridades, público presente, trabalhadores e reafirmar esse compromisso para que esse projeto possa, em breve tempo, se expandir para mais alguma região do Estado. O segundo é você mostrar os resultados que você vê, que nós temos, que o Estado e os municípios têm obtido ao longo desse processo. E isso é motivo também de orgulho, porque os resultados são positivos. Então, quem trabalha precisa mostrar o que faz para que as pessoas que estão envolvidas possam cada vez mais se motivarem a fazer cada vez melhor. Portanto, é uma oportunidade que a gente está discutindo com as autoridades e com o público presente. Essa estratégia, que se expande pelo Brasil afora, já estamos em 23 estados do Brasil. Só Sergipe, Rondônia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul tiveram a ousadia de fazer em duas regiões, que é um projeto que se inicia, portanto, ainda desconhecido. Então, esses dois, esses quatro estados fizeram em duas regiões e aqui deu certo pela empolgação, pelo envolvimento e pelo compromisso do governo e da saúde em fazer coisa diferente para poder inovar e fortalecer o SUS, dando a ele mais qualidade. Pois é, Samara, só para a gente entender, para quem está nos assistindo, quando se fala em duas regiões, Lagarto e Itabaiana, a gente fala em 20 municípios. Então, são 20 municípios que estão hoje com o Planifica SUS aqui no estado de Sergipe, que tem o objetivo de melhorar a prestação de serviços. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona, de fato, esse projeto, esse programa. O Brasil inteiro fala que a atenção primária é o caminho para solidificar o sistema de saúde. Isso é fato, porque a atenção primária, essa bem trabalhada, ela dá no mínimo 85% de resposta já ali na unidade básica de saúde. E esse projeto, essa estratégia da planificação que a gente já faz há 10 anos pelo país, ela consegue melhorar, qualificar o processo de trabalho, melhorando os fluxos, capacitando as pessoas do trabalho aqui da unidade de saúde. E essa melhoria dos fluxos, ela dá à população uma certeza de que ela está na unidade organizada, onde a consulta, inclusive, é feita por agendamento e não naquele tumulto que acontece nas manhãs de trocar, com a tovelada, tentar encontrar um lugar na fila. Portanto, isso acontece aqui, está acontecendo em outros estados e agora com a adoção, pela primeira vez, o Ministério da Saúde, o Saps, a Secretaria da Ação Primária, entendeu que isso é relevante. Vai também apoiar e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o Conasemes, também, esse ano, já deu a ordem de que essa é a melhor estratégia, portanto, temos que fazer. Os processos de trabalho são modificados, a população de trabalhadores é motivada, a população assistida se sente mais acolhida, o resultado dessa organização se reflete dentro da rede, mas também dentro da unidade e isso tem tido um papel relevante, porque praticamente não onera e não tem acréscimo de recursos para que isso aconteça. Então, é uma estratégia que está sendo referendada e a gente fica feliz por saber que ela está, aqui, como já era de esperar, dando o resultado que a gente achava que iria dar. Atenção primária e prevenção, não é isso, doutor? Atenção primária, ela tem que evoluir, evoluir no sentido de se coadunar, se linkar com a atenção ambulatorial especializada. Então, aqui, essa será a evolução. A gente faz o projeto primeiro, a atenção primária, que já está fazendo a integração com a atenção ambulatorial especializada, que esse é o grande gargalo do SUS, você oferecer exames especializados em tempo, na necessidade que tem o paciente e isso vai se envolver e depois, no terceiro passo, será alincar atenção primária, atenção especializada e também colocar o hospital dentro dessa rede. Então, são três desafios que acontecem, para e passo, e que aqui já aponta que esse sucesso, que essa ousadia de querer integrar os três níveis irá acontecer no tempo médio e isso é a nossa busca e essa é a missão e o desejo da própria Secretaria de Saúde do Estado e dos municípios daqui de Sergipe. Quando a gente fala em atenção primária, Samara, na saúde básica, no cuidado com a saúde básica, a gente lembra de outra situação. A gente mostrou, inclusive, aqui no começo da semana o caos, a superlotação no Hospital de Urgências de Sergipe, que ocorre justamente, de acordo pelo próprio hospital, esse caos, essa superlotação ocorre por falta da atenção primária nos municípios e em alguns municípios sergipanos. Então, eu queria colocar para o senhor o seguinte, hoje a gente tem duas regiões, 20 municípios, hoje esse seminário vai apresentar os resultados, como o senhor falou, positivos, já desse período que o sistema foi implantado aqui no Estado. Há possibilidade de se estender para demais, para outros municípios? A busca incessante do sistema de saúde é conseguir fazer com que o SUS seja regionalizado. Nas regiões de saúde é que está a resolutividade e a integralidade do sistema. Você não pode concentrar tudo na capital. As regiões de saúde, para acontecer, você tem que ter uma saúde em rede, por linha de cuidado. E essa saúde em rede, por linha de cuidado, só acontece se você tiver uma atenção primária realmente efetiva. O que está acontecendo nos nacionais do Brasil? Estão, sim, superlotados. Porque lá estão os pacientes que não têm o perfil de estar ali. Ali é para estar o paciente grave, o paciente que vai ser internado de fato, vai fazer a cirurgia. O hospital não é lugar de fazer atenção primária. E as pessoas são inteligentes, elas vão para onde tem. Então, elas buscam o hospital, porque ali elas sabem que vai esperar muito tempo, mas que ela vai conseguir uma consulta. Se você organiza a atenção primária de maneira a ficar organizada, resolutiva e com o fluxo correto, as pessoas não irão para o hospital, com certeza. Elas irão para a atenção primária. Então, é que essa resposta é que é buscada. Então, as pessoas têm que entender que é um processo que demora, não pode demorar muito, mas que o resultado é buscado para atender as pessoas. São elas que vão ter que entender que a primeira, o primeiro ponto de atenção a ser buscado é a atenção primária, a unidade básica de saúde, para dar ali sair a referência se precisar para uma unidade mais complexa ou a busca de um exame mais diferente que ali não tem, embora seja desejo e intenção de, essa atenção primária tem que ter toda uma estrutura, inclusive a estrutura de exames, etc., que seja necessário, tem que estar disposta para que o profissional, o médico, o enfermeiro, o dentista, etc., possa dela fazer uso na hora que ele é oportuno. Portanto, essa é a busca que nós queremos fazer, aliviando a rede terciária, aliviando o hospital, colocando o doente no ponto certo, que é da atenção primária, e ao mesmo tempo oferecendo a ele a oportunidade de migrar para a atenção ambulatória especializada quando lhe for necessário. Infelizmente, essa é uma realidade aqui em nosso estado de Sergipe, o hospital de urgência de Sergipe, inclusive, ele está super lotado há muito tempo, muitos dias, as pessoas não buscam a rede de atenção primária por conta do que o senhor falou, não consegue esse atendimento. E o que é que pode ser feito de fato, então, já que é regionalizado? O que tem que ser feito de fato é que nós dizemos que cada um tem que fazer a sua parte, por exemplo, se eu contrato 40 horas do profissional médico, eu tenho que ter dele 40 horas. Se eu contrato 40 horas do enfermeiro, eu tenho que ter dele 40 horas. Se eu tenho uma escala de atendimento, ela tem que ser obedecida, ofertada e cumprida. O que nós temos que fazer é cada um fazer, dentro desse processo, aquilo que está posto no seu contrato. E a população, por sua vez, ela tem que buscar a unidade certa, porque ali é o caminho que ela tem que entrar no sistema por aquela unidade de saúde e não por cima. Essa organização, ela leva tempo que também depende de cultura. Agora, esse processo que aqui está se dando, ele já é avaliado, está sendo novamente avaliado por uma equipe grande de doutores e mestres lá em Brasília, que a gente contratou. E ele tem dado uma resposta fantástica, porque você já consegue ver. E eu posso citar aqui um exemplo rápido do caso de, por exemplo, Balsas, no Maranhão, que faz também esse processo, lá em Caxias e em Timor, onde você tinha a região de Balsas, que são oito municípios, ou nove municípios, ela era a região que tinha a maior mortalidade materna. Ela zerou a mortalidade materna em 2019. Então, é possível. Não depende de recurso. Estou falando de uma região de dificuldades, que socialmente é frágil, mas que quando organiza, você tem a resposta. Então, aqui, vai ter a evolução do processo, levando também a qualificação do serviço e buscando esses resultados que nós queremos para todo o país. Doutor Jurandir, quero agradecer a sua participação aqui no Balanço Geral. Saúde é sempre um assunto que rende bastante. Se a gente tivesse mais tempo, ficaria aqui muito mais com o senhor. Muito obrigada. É, aqui em qualquer canto do mundo, todo mundo discute saúde. É a primeira prioridade. A gente tem que buscar fazer isso com muita qualidade. A população merece e esse é o compromisso dos governos. E com certeza o corona também vai ser discutido lá. Só para terminar o coronavírus, nós temos que ter muita ciência disso. Porque agora chegou a hora de todo mundo entender que é preciso ter ainda mais calma. Porque ele tem baixa letalidade. O vírus, ele causa a letalidade em torno de 3%. Mas o que ele mata muito não são as pessoas. Ele mata o sistema de saúde. E o sistema desorganizado mata as pessoas. E aí que chegou a hora da gente tentar ver como manejar esses pacientes e pedir à população calma e que siga as orientações que são dadas. O Japão tem mostrado isso com muita clareza. Os idosos, que são os que mais estão morrendo, em torno de 17%, em torno do mundo todo, no Japão são cuidados pelos filhos mais velhos. E eles estão pedindo que os mais novos, os netos e os amigos, não vão visitar os idosos. Porque eles contaminam. Por isso que aí é a questão de fecha ou não fecha escola. Porque 30% das crianças, elas têm, podem pegar o vírus, mas não desenvolvem doença. Quando você fecha a escola, elas vão para onde? Para dentro das casas. E ali começa o processo de transmissão. Então, são questões a ser discutidas na outra hora. Mas é preciso agora ter calma, porque chegou a hora da gente enfrentar isso com muita galhardia. Porque, galhardia não, com muita preocupação e muita responsabilidade. Porque já passamos por Zika, nós já passamos por H1, já passamos por Sara, dengue. E essa é mais uma. Agora, se a gente tiver calma, a gente vai vencer. Se a gente ficar atordoado e começar a tomar decisões erradas, equivocadas, apenas para atender tipo de pressões não legais, você vai ter, então, um sufoco da rede e vai ter consequências graves para a população. Perfeito. Muito obrigada por suas observações importantes, inclusive, não é? Com certeza. Muito obrigada, doutor Jurandir. Seja sempre bem-vindo. Obrigado.